O melanoma metastático corresponde ao estágio mais grave do melanoma metastático. Pois é caracterizado pelo espalhamento das células tumorais para outros locais do corpo, principalmente fígado, pulmão e ossos, tornando-o o tratamento mais difícil e podendo comprometer a vida da pessoa. Esse tipo de melanoma também é conhecido como zendomelanoma estágio e o melanoma estágio e, na maioria das vezes, só acontece quando o diagnóstico do melanoma foi tarde ou não foi feito e o início do tratamento foi prejudicado. Dessa forma, como não houve controle da proliferação celular, essas células malignas conseguem atingir outros órgãos, caracterizando a doença. O melanoma metastático acontece principalmente quando o melanoma não é identificado nas fases iniquiais, quando o diagnóstico não é feito ou quando o tratamento não é realizado da maneira como deveria ter sido. Isso faz com que a proliferação das células malignas seja favorecida, assim como o espalhamento para outros locais do corpo, como pulmões, fígado, ossos e tratou gastrointestinal, caracterizando a metástase. Além disso, alguns fatores podem favorecer o desenvolvimento do melanoma metastático, como fatores genéticos, pele mais clara, exposição frequente a radiação ultravioleta, . S, I, N, A, I, S, S, I, N, T, O, M, A, S, D, E, M, L, A, N, O, M, A, M, A, T, A, S, T, A, acento agudo, T, I, C, O, os sintomas do melanoma metastático variando e acordo com o local em que acontecia a metástase, podem dozer dois pontos fadiga ponto e vírgula dificuldade respiratória ponto e vírgula perda de pessoas em causa aparente ponto e vírgula tonturas ponto e vírgula perda de apetite ponto e vírgula o método dos linfonodos ponto e vírgula dor nos ossos. Além disso vírgula podem ser percebidos os sinais e sintomas característicos do melanoma vírgula como a presença de sinais na pele e cu e possuem bordas irregulares vírgula diferentes cores e que podem aumentar ao longo do tempo. Saiba como reconhecer os sintomas do melanoma ponto C, O, M, O, D, E, V, E, S, E, R, F, E, T, O, O, T, R, A, T, A, M, N, T, O, melanoma metastático não tem cura vírgula peuremo tratamento tem como objetivo diminuir a taxa de replicação celular e vírgula dessa forma vírgula aliviar os sintomas vírgula retarda o espalhamento e a progressão da doença vírgula e aumentar a expectativa e qualidade devida da pessoa. Assim vírgula de acordo com o estágio do melanoma vírgula o médico pode optar pela realização de terapia alvo vírgula por exemplo vírgula que tem como objetivo atuar diretamente no gene que encontra-se alterado vírgula impedindo ou diminuindo a taxa de replicação das células vírgulas e evitando a progressão da doença Além disso vírgula pode ser recomendada a cirurgia e a realização de quimioterapia e radioterapia na tentativa de eliminar as células cancerosas que encontram-se espalhadas entenda como é feito o tratamento do melanoma.criado por dois pontos equipe editorial doutor à saúde E aí